A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Estamos aqui com essa galera do Clube Atlético Tapense. Eu já vou perguntar para o Roberto aqui. Betinho, como é que surgiu a ideia e o que é o Clube Atlético Tapense? Essa ideia do nosso Clube Atlético Tapense que a gente fez é uma ideia que a gente tem há bastante tempo, os três professores, com outras pessoas da comunidade, de fazer um projeto que envolva várias modalidades esportivas no mesmo clube. Então, essa vai ser a ideia principal do Atlético Tapense, proporcionar a comunidade que participe de categorias diferentes no mesmo local. Eu vou ser um professor de basquete. É um esporte diferente, um esporte que está começando agora na cidade. A gente está tentando abrangir agora. E a gente quer, difundindo todos esses esportes, se querendo ou não, por questão do valor ser bem acessível para todos, a gente fazer com que criem o gosto de fazer outras práticas. Então, o mesmo aluno que vai fazer o futsal, ele vai ter armadilha, a gente vai estar trazendo ele junto de nós para poder fazer um vôlei, um basquete, pagando um pouquinho a mais só. Então, isso aí a gente vai estar difundindo maior essa iniciação nos outros esportes. A ideia do clube, ele surgiu, o Clube Atlético Tapense, surgiu em questão, retomando um pouquinho a ideia das viagens. A gente viaja direto para a Ubra, para estudar, onde a gente está completando a graduação agora no meio do ano. Eu e o Beto, a gente se forma. A gente foi debatendo lá e a gente já tem o vínculo do juvenil. O que acontece? O juvenil, ele tem a prática para diversas faixas etárias, né? Mas é apenas futebol de campo, né? Futebol 11. E a gente sabe que, querendo ou não, às vezes, tu começar diretamente com futebol 11 se torna meio complicado. E os pais até acham, tem meio receio de colocar uma iniciação, as crianças com 4 anos já começarem direto no campo, né? Então, querendo ou não, a gente criou essa possibilidade através do Beto, né? Que está vinculado ao Arrozão agora, a série da ABB. Então, a gente vinculou, então são projetos distintos, né? Continuamos os três como professores no juvenil. Inclusive, os horários, os dias vão ser bem diferentes para a gente poder se encaixar no horário. E os alunos também, porque vão ter diversos alunos que vão treinar nos dois, nos dois clubes. Então, o juvenil fica bem claro que o juvenil segue com o projeto social de futebol de campo, jogando competições. E o clube Atlético Itapense em esportes, principalmente, digamos assim, nos coletivos de locais fechados. Que é o futsal, o vôlei e o basquete. Futsal, a gente vai ter categorias masculino e feminino, separados. Então, o masculino desde os 4 anos de idade até os 17 anos de idade a princípio. Depois, a gente pretende criar também um força livre com o sub-20 ali, um sub-23. E no futsal feminino, idade ali a partir dos 9 anos, 8 anos, 9 anos, até os 20 anos. Aí, a gente já vai trabalhar com um pouquinho a mais de 17, até para poder fechar uma quantidade boa de turmas, né? Sim, a gente já está pensando nisso junto só um tempinho. Já está começando a fazer, a programar as aulas com as primeiras regras, a iniciação, as primeiras aulas. A gente já tem mais ou menos programado entre si. E na questão da faixa etária de 4, que são os mais novos, de 4 a 7 anos, eu já tenho experiência de ter trabalhado nas creches, na parte da psicomotricidade, né? Que seria a iniciação para a educação física, basicamente. Então, a gente tem uma experiência bem boa. O Beto já trabalhou em escola também, fez os estágios obrigatórios da faculdade. O Gugu já está bem avançado. Então, a gente fez práticas durante as disciplinas do próprio esporte. Então, a gente já tem algo montado, já que a gente vai estar começando. Como fazer para escrever seu filho, para sua filha, numa dessas modalidades aí? Como a gente está iniciando o projeto agora, para a gente poder sustentar a própria escolinha, com compra de material, porque vão ser três modalidades. Vai ser 20 reais por modalidade que o aluno participar. Digamos que o aluno vai participar de mais de uma. A partir da segunda modalidade, ele paga 15 reais. Então, ele já ganhou um desconto a partir da segunda. Então, digamos que ele vai participar das três, futsal, vôlei e basquete. 20 na primeira e 15 nas outras duas. A mesma coisa que a gente fez uma promoção para quem tem irmãos na escolinha. Porque, às vezes, o pai não tem tanta facilidade, quer colocar os dois, mas não tem uma condição financeira para isso. Então, o primeiro aluno paga 20 reais. A partir do segundo, o irmão paga 15 reais. O primeiro dia de inscrição vai ser no dia 17 de fevereiro, às 14 horas, lá no Arrozão. O aluno tem que comparecer lá. Não precisa levar um documento, ele só vai precisar preencher uma fichinha e pagar a inscrição, que é 20 reais. A inscrição é o mesmo valor da mensalidade. Se possível, principalmente dos 13 anos para baixo, o aluno compareça com o responsável junto, porque vai ter na ficha a assinatura do aluno e do responsável. O responsável está ciente aonde vai estar os alunos naqueles dias. No dia das inscrições, vai ter uma inauguração, digamos, uma abertura da escolinha. Onde, como o Maurício falou ali, a gente está promovendo um evento bem legal. A gente está correndo para anunciar os uniformes, fazer um convite para a comunidade, aos protocinadores, para apoiar o nosso projeto. Porque o nosso projeto visa também disputar jogos, competições fora para representar o município. Então, não basta para nós apenas retornar e incentivar o basquete e o vôlei que não vinha tendo. A gente precisa sair com esses meninos, trazer novidades, experiências novas para eles. Talentos podem surgir, né? Talentos podem surgir, é. Vão surgir. É o objetivo também, que está nos nossos objetivos do projeto, é também incentivar a prática através de competições, incentivar sonhos deles, né, que eles tenham dentro daquele esporte que eles vão participar.